O sonho de conseguir um emprego estável e financeiramente seguro atrai milhares de pessoas. Profissionais de todas as áreas deixam emprego, família e lazer para garantir uma vaga no serviço público. E as perspectivas são animadoras. Segundo especialistas da área, até 2014 os governos serão de repor cerca de 600 mil servidores. E este domingo foi de prova para 150 mil concurseiros que desejam virar servidores públicos. Horas de estudo e muita dedicação. 2012 será o ano dos concursos, já que o governo autorizou a contratação e abertura de diversos editais. Nos cursinhos, as salas de aula ficam assim, lotadas. E quem quer garantir uma vaga e conquistar a tão sonhada estabilidade, abre mão de muita coisa. Muito cansativo. Acorda cedo pensando em estudar o dia inteiro, vai até a noite, não tem tempo, muito tempo para pensar em não estudar. Tem que sempre estudar muito. A gente tem que se preocupar com sono, com alimentação, com aquisição de material para poder estar em dia, estar informado de todas as atualizações. Então, tudo abrange um projeto mesmo para poder, compreensão da família também, é muito importante. Ser concurseiro não é fácil. Eleomar dá algumas dicas importantes para garantir a tão sonhada vaga. Você precisa estar psicologicamente preparado. Primeiro, para você entrar, a primeira vez para fazer um concurso, você entrar num cursinho, você tem que estar focado no que você quer. Esse domingo foi movimentado para os concurseiros em todo o país. Em Brasília, cinco grandes seleções foram realizadas. Juntos, esses certames ofereceram mais de duas mil vagas e contaram com quase 150 mil inscritos. Os salários mais altos, de R$ 22.900, estão no Ministério Público do Trabalho para as 40 vagas de procurador do trabalho. São quase 200 candidatos por vaga, mas a concorrência maior está no Superior Tribunal de Justiça. 600 candidatos disputam uma vaga com salários, que variam entre R$ 4.000 e R$ 6.000. As oportunidades chamaram candidatos de todo o Brasil para a capital. Alguns foram fazer as provas com malas. Para o segundo semestre, estão previstos vários editais, como de agências, reguladoras e tribunais. Quem quer começar a se preparar, precisa, além de estudar muito, ter uma boa alimentação e dormir bem. Esse professor explica também que o resultado não vem a curto prazo. O candidato começa a colher frutos já com seis meses de preparação. Ele não consegue de véspera, ele não consegue com um mês e meio, dois meses, com a digital na praça. Não consegue passar, não. É muito difícil. Porque não é pela intelectualidade ou pela inteligência, não é nada disso. É por conta do número de conteúdos que ele precisa assimilar.